Salve, salve rapaziada, quem fala com vocês é o Wolfs e sai o novo update gigante no Call of Duty Mobile A gente tá aqui pra dar uma olhadinha direto do ROG6 Bom rapaziada, primeiro de tudo que a gente vai precisar olhar e que já foi uma mudança extremamente grande É que chegaram novas modalidades aí de config dentro do Code Mobile, então vamos dar uma olhadinha nelas Primeiro de tudo você vai aqui em básico e aí você vai descer, tá? Até você achar a questão de FOV dinâmico, salvo engano, essa é a nova situação que acabou chegando, tá? Então ó, pegando a definição delas, nesse caso seria alteração do campo de visão durante a mira corresponde a ação de mira Então você já lança este aqui de forma ligada, beleza? Isso é uma nova config que acabou chegando, salvo engano Lembrando que chegou agora direto em básico, tá? Então só pra vocês não se perderem nesse sentido, seria este FOV aqui Tem um outro, acredito eu, que comentaram que seria o FOV de curva Vamos dar uma olhadinha se a gente consegue encontrá-lo por aqui Um outro ponto que acabou chegando também foi esse mistura de animação, né? Que é basicamente, ó, pra colocar na telinha pra vocês Misturar animações de ação, incluindo troca de arma, corrida Que é basicamente pra você deixar mais rápido, tá? É pra você cortar a animação, ele vai misturar meio que em uma só Então é interessante também de vocês terem isso já ativo Lembrando que chegaram algumas coisas bem interessantes neste caso, tá? Eu tô só vendo com 100% de certeza se isso aqui já acabou Mas acredito que sim, então Parte dos outros botões já tínhamos como presente, tá? Vamos dizer assim E agora sim nós vamos pra parte que chegou de novidade Primeiro de tudo, vamos lançar aqui a série de pontuação Porque chegaram duas novas séries de pontuação Que também já são clássicas dentro do mundo competitivo Neste caso, descendo aqui, nós temos ele Cadê? Tá bloqueado, né? Claro Seria o RCXD Que é basicamente um carrinho de choque que explode e vai matar Pra quem já é da época de BO2 e etc Vai reconhecê-lo sem muitos problemas E o outro foi o pacote de ajuda triplo, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar uma olhadinha Agora sim Então é basicamente você ter 3 suprimentos de entrega, né? Que a Uruki já tinha, ó É basicamente esse aqui O pacote de ajuda, só que com 3 Então ao invés de custar 550 Ele tá custando 1100 Pra você que gosta de Care Package Talvez acabe valendo a pena pra você dar uma olhada também, beleza? Essas são as duas mudanças a mais Mas o principal que a gente vai dar uma olhada agora É que, irmão, Standoff e Arsenal mudaram completamente Vamos pra sala privada Bom, rapaziada, já estou aqui na Arsenal, tá? Estou aqui com a nossa queridíssima Namizinha Que tá me ajudando a poder fazer essa gravação Bom, tem alguns pontos que vocês vão estranhar Eu que já venho do BO4 com esse mapa aqui Tenho uma certa experiência, vamos dizer, com a Arsenal Já conheço e até já espero de certa forma Vamos dar uma olhadinha lá o que é que mudou Que vocês já vão estranhar bastante Primeiro de tudo, no modo spec as granadas agora são demonstradas, tá? Ficou visualmente mais bonito Mas é isso aqui que vocês não estão acostumados Olha só, isso aqui é uma porta, tá? E essa porta ela só abre aproximando Então assim, você já não tem mais visão do que era E você também não tem essa visão aqui Então pra você fazer algum tipo de coisa Olha só, o Trophy bate e volta A granada bate e volta Você precisa dar a cara, ganhar esse espaço E aí você consegue realmente fightar por aqui Um outro ponto ainda mais interessante É que você tem do outro lado também uma porta no café Então você precisa chegar perto o suficiente Que é basicamente essa região aqui da cafeteria Ela fica aberta se você ficar na frente Mas se você acabar se afastando Ela fecha E aí você não tem visão mesmo que você atire Mesmo que você atire você não tem visão nenhuma Mesmo que você se aproxime Aqui de forma lateral Você não vai fazer com que ela abra E absolutamente nada disso acontece Precisa ser realmente de frente E aí você pode seguir Só que não tem só essas três A gente ainda tem essa porta aqui do fundo Tá? Então é um ponto interessante pra vocês ficarem ligados Por mais que não pareça ser uma grande mudança Cara, isso muda totalmente a dinâmica do jogo Eu não sei se vocês notaram, né? O jogo tá com uma coloração também um pouco mais viva Uma melhor visualização de qual é o game Não sei aí qual foi o objetivo Mas acredito que seja esse Nós temos a quinta O quinto fator O quinto fator Particularmente falando Pensando em P4 Pra mim é o que mais muda Porque olha só Vocês estão acostumados a fazer isso aqui, correto? Então ó Você fica aqui no monitor Vai atirando Pá, o cara dá cara O cara tá subindo Você já tá aqui, ó Macetando ele de tiro Qual o fator? Agora, irmão Pra isso acontecer Isso aqui pode até tá aberto Mas isso aqui tá fechado Então se você tá mirando aqui Uma dessas portas, por exemplo Você consegue matar o cara que tá aqui, ó Beleza? Então ó Você matou o cara que tá aqui Show de bola Mas você tá preocupado com as costas Só vai vir alguém aqui Se isso aqui abrir E você ouve esse barulho Porque ele é um barulho bem característico Então é um fator muito importante Que muda demais a dinâmica dessa arsenal Principalmente competitiva do jeito que a gente já conhece, né? Aquela ali seria a quinta porta Aqui a gente tem a sexta porta Então aqui, ó Não é mais aberto Não dá pra você pegar o amiguinho agora Já de longe Enquanto ele tá fazendo essa entrada Desse Red Glitch A dinâmica muda totalmente Então essa porta Ela acaba vindo pra cá, ó Aqui é uma posição de nova importância Então você acaba ficando obrigado A segurar de uma forma um pouco diferente E correndo mais riscos, né? Ele vai virar um modo mais tático E é um único mapa, na verdade Que tem esse tipo de dinâmica Então é interessante você também já se adaptar Aqui dentro do branco Você também vai ter uma dificuldade maior Porque essa galera aqui pra sair Vai ter que passar por uma porta Aqui embaixo você já não tem nada, né? Aqui já não seria nenhuma novidade nesse sentido Mas é uma mudança, cara Bem considerável E que vai fazer com que vocês estreiem bastante Principalmente quem não é Aí do mundo competitivo inicialmente, beleza? É uma galera que, pô Vai precisar ficar ligada Vai precisar treinar Ah, tem pra aquele lado Você tem ao total seis portas, tá? No levador não tem nada Só fazendo um 360 do mapa Aqui também já não tem nada de novidade Neste caso Mas aqui este P4 já vai ter uma mudança muito grande, né? Porque aqui já tá fechado E indo em direção ao fundo, né? Neste caso Por mais que aqui não tenha sido nada alterado A dinâmica do jogo Ela também muda por si só, tá? Aqui você não tem nenhuma porta Até porque você também não tinha essa abertura Nem nada do gênero Mas só pra que vocês saibam Que não teve mudança alguma Mas olha só Aqui já tá fechado Você já não tem mais esse tipo de informação Aqui já tá fechado Então é uma mudança muito grande Mas não foi o único mapa que mudou Standoff também passou por uma reforma Então vamos dar uma olhadinha nele pro lado de lá A gente tem alguns novos spots Que vai ser interessante de mostrar pra vocês, certo? Aqui a gente tá fazendo Aquele 360 que vocês já conhecem Aqui deu uma mudada Mas muito no quesito visual também Só que também não era desse jeito, né? Você tem uma visão um pouco mais clara nesse sentido O fundo aqui principalmente acabou dando uma mudada Muito de uma questão visual, tá? Muito de uma mudança visual Aqui você também não tinha Eixo fundo dessa forma Algumas coisas acabaram mudando Mas o estilo de jogo por si só Ele também não mudou tanto assim Você tem uma maior visibilidade Aqui tá um pouco mais vazio nesse sentido Algumas coisas vão acabar mudando também Até em virtude das cores, né? A gente tem Essa região aqui particularmente Que já tá muito diferente Do que a gente já tinha sido acostumado Esse vermelho deu uma encurtada bem Deu uma encurtada bem grande também A estátua deu uma alterada Você tem a região do tanque ainda que permanece Deu uma alterada Que já não tinha Então é possível que você acabe fazendo algum tipo de De move um pouco diferente aqui nessa direção Esses carros também não eram dessa forma, né? Os carros acabaram sendo atualizados Mas a estrutura do mapa Ela não foi alterada, tá? Então você ainda consegue fazer os parkour e etc Algumas coisas acabaram sendo alteradas realmente Por essa questão visual Essa descida aqui principalmente Ficou bem mais escura, né? Bem diferente do que a gente já tava acostumado a ver Já passamos pelo amarelo Pra finalizar aqui apenas o azul, né? Então nós temos aqui a casa azul Que hoje já não é mais casa azul Um ponto muito interessante vai ser essa cama, tá? Essa cama aqui, ó Ela vai dar um retrospecto bem interessante Pra quem tá no hardpoint Você tem a questão do sofá também Aqui mudou bastante o HP, né? O HP em si acabou mudando bastante Mas nada de novo sobre o sol nesse sentido Os pixels continuam mesmo Mas você tem um estilo mais de proteção Um pouquinho diferente, né? Você consegue fazer essa cobertura Talvez de uma forma um pouco maior Com fove total ainda fique mais interessante Neste caso, né? Eu tô aqui em cima Então você vai ter uma visão nova Aqui desse estilo Principalmente pra essa primeira abertura Mas nada de novo sobre o sol Só mostra realmente algumas boas atualizações Que particularmente falando Eu curti muito E agora vamos pra fechar com vocês E claro, né? Fazer aquela boa Bom, rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido E eu quero saber a opinião de vocês E aí? As mudanças foram pra melhor? As mudanças foram pra pior? O que é que vocês acharam? E o que é que vocês estavam esperando? Aqui dessas mudanças direto do Call of Duty Mobile? Eu sou Wolfs Narrador profissional e produtor de conteúdo Se você curtiu esse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal E se teve alguma coisa que eu esqueci de falar Comenta aqui embaixo também Que é interessante pra eu ficar sabendo, beleza? Vou ficando por aqui E até uma próxima, valeu Tchau, tchau